Atos dos Apóstolos 12 Porque Jesus escolheu um homem frágil como Papa 4 minutos Porque Jesus escolheu alguém como São Pedro, um pobre pecador, para visti-lo com um carisma tão poderoso, o da infalibilidade na doutrina salvação. Há uma razão muito profunda. Isso porque, ao colocar um homem com esse poder, ele precisava ser capaz de permanecer humilde. Finalmente, um carisma como esse, que faz com que Simão, Pedro, não seja algo que pertence a Pedro por si só, a única pedra, digamos protestantes com razão, é Cristo. É ele quem tem poder divino e infalibilidade. E assim, se por seu poder divino, ele põe um homem escolhido dentre os pecadores, com tal poder e que, além disso, faz dele o chefe universal de sua igreja do ponto de vista do trabalho pastoral, portanto decisões políticas relativas à manada, mas também do ponto de vista da liturgia, esse homem deve ser particularmente modesto. É, portanto, acho que podemos dizer que, se Jesus permitiu que São Pedro fosse corajoso ao mesmo tempo, ele sacou a espada para defendê-lo durante a prisão, e ao mesmo tempo, alguns minutos depois, mais covarde do que qualquer coisa a ponto de renunciar diante de um pequeno servo olhando para ele, é para que ele nunca seja tentado a se orgulhar desse imenso poder que ele lhe deu. É, de fato, queimado pela lembrança de sua tríplice traição e por outras quedas, Sainte-Pierre, que é um homem corajoso com coragem imediata, mas que é um pobre pecador na vida cotidiana, Sainte-Pierre nunca entrará antes, ele fará de seu carisma um serviço para a igreja. Quando for necessário pregar a verdade, ele fará, é ele quem prega no concílio de Jerusalém. É ele quem lança a igreja com uma pregação muito precisa sobre Cristo e, finalmente, ele se dirige para tomar o assento apostólico de Roma no coração do império. Mas, diante de tal poder, ele sempre permanecerá modesto, a ponto de seus sucessores nem perceberem que esse carisma existe. E que foi a igreja católica que, observando-a ao longo dos séculos, notou que nunca havia ressuscitado na sede de Pedro alguém que proclamava oficialmente a heresia como tal. Alguns citam Honorius Premiê. Simplesmente não era muito preciso, digamos, não muito eficaz contra o monotelismo, ou seja, essa heresia que diz que Cristo tem apenas uma vontade. Cristo tem duas vontades, uma vontade divina e uma vontade humana, pois ele tem duas naturezas completas. Mas não está na proclamação de uma heresia como tal. Esse carisma terá que ser reconhecido um dia e, de fato, em algum momento, quando a plenitude for exercida entre os papos, eles ficarão orgulhosos. E esse orgulho causará lágrimas na igreja. Para que Deus, a partir do século XIX, tenha que arrancar do Papa algumas de suas forças, sua coroa, em particular os estados do Vaticano, que lhes deram tanta autonomia política que eram como príncipes deste mundo. De repente, empobrecendo-os, seguindo-os por um caminho que não desejavam, como Jesus havia anunciado a Pedro, quando você envelhecer, outro colocará seu cinto para levá-lo aonde você não deseja. Não iria querer, Cristo tornou o ministério pontifício mais santo e o papado mais humilde, mais a serviço de sua missão.